Bom dia, agora a gente tem um assunto que vira e mexe, nós cobramos aqui, nós vamos falar de uma obra que deveria ter sido entregue já há cinco anos, a BR-163. É uma das principais rodovias do nosso estado, é essencial aqui para toda a nossa região. Do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, porque está aí, é um corredor para escoar toda a produção e também servir de corredor para centenas de pessoas, de trabalhadores que estão atuando aqui nas cidades da região oeste do nosso estado, especialmente Cascavel, Toledo e tudo mais. O problema é que essa obra já está, então, há mais de cinco anos sem ser concluída. Mas enquanto a obra de duplicação da rodovia segue a passos lentos, os acidentes, esses continuam acontecendo e provocando mortes. A moto ficou destruída. O condutor sofreu uma queda grave e não resistiu. A vítima bateu de frente com este carro que pegou fogo. Este homem, que não quer se identificar, tentou ajudar. O condutor, ele tinha sinais vitais, mas a gente não pode, não pode estar mexendo no corpo, então a gente percebeu que estava começando a sair fumaça do capô e prontamente saímos correndo para conseguir extintores aqui em volta, o pessoal, e conseguimos controlar lá a chama que tinha por baixo do capô do carro, sendo que a vítima estava dentro dele. A batida foi no perímetro urbano da BR-163, no entroncamento com a BR-467. O local é duplicado e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista estaria trafegando na contramão. O que a gente pode dizer sobre o acidente pode ter sido ali uma falta de atenção do condutor. Infelizmente, o real motivo ficou ali com o condutor que acabou entrando em óbito no local. Em maio deste ano, uma situação foi registrada, enquanto o trecho estava em fase final de obras. O motorista invadiu a pista contrária e causou a batida. Neste caso, ninguém se feriu. Em 2019, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual saiu de um posto de combustíveis pela contramão e atingiu um veículo em que estavam duas jovens. Uma morreu e a outra ficou gravemente ferida. De acordo com o inspetor da PRF, o trecho é bem sinalizado. O que falta é atenção. O acidente foi em um trecho de pista dupla, um canteiro divisor central de pista. Um trecho bem caracterizado como sendo pista dupla. O trecho lá foi liberado recentemente e se encontra bem sinalizado. A preocupação maior é em trechos ainda em obras, onde o trânsito fica mais complicado. A duplicação da BR-163 entre Toledo e Marechal Cândido Rondon começou em 2014. O prazo para a conclusão da obra era de três anos, mas já estamos em 2022 e ainda faltam cinco quilômetros para o trecho ficar pronto. O seu Adenilson é motorista de caminhão há 36 anos. Faz o trajeto entre quatro pontes e Marechal praticamente todos os dias. É a inconveniência dos congestionamentos, buraco e trepidação, mas é só esse pedacinho aqui. Está demorando para ficar pronto? Está demorando. Segundo o DENIT, até agora foram gastos cerca de 330 milhões de reais na duplicação de 30 quilômetros da rodovia. Para terminar o serviço, ainda serão necessários mais 117 milhões. Por isso, as obras seguem a passos lentos, sem previsão de entrega. Está bem difícil, bem complicado. A novidade disso tudo é que nessa semana o DENIT divulgou a empresa vencedora da licitação que prevê realizar o chamado agulhamento que é por meio da sinalização conectando a pista antiga da BR-163 com a pista nova. Cerca de 21 quilômetros do trecho já duplicado, mas ainda não foi liberado. Sobre a previsão de início dos demais trabalhos, o departamento ainda não deu um retorno. Ou seja, especialmente essa região que vai ali para o sudoeste, também de obras de duplicação da BR-163, essa gente, lamentavelmente, ainda não tem algo que o DENIT tenha se comprometido em termos de tempo ou prazo para que as obras sejam retomadas e de forma acelerada também. A gente segue acompanhando, mas também temos coisa boa para falar para você, para compartilhar. Agora 11h54.